Olá meninas do meu canal, tudo bem? Eu me chamo Karine, falo aqui do estado do Amazonas, né? Vou fazer um pouquinho aqui, falar com vocês. Quero mandar um grande beijo pro meu grupo Amor Por Tapaué, quero mandar um grande beijo pra minha amiga Mari Figueiredo, que me ajuda muito no meu grupo, graças a Deus, ela é uma pessoa maravilhosa. E eu vim aqui com muito atraso, né, da Tapaué gravar semana 4 do vitrine 1, né? Vamos começar? Então eu vou começar pelos incentivos, tá? Poxa, toda semana a gente ganha essa Zeline, né? É uma peça que vocês já conhecem, por isso que eu não vou abrir, né? Que eu vou botar ela pra venda, tá menina? Isso aqui é a Zeline, vou botar um pouquinho mais coisa pra mim, né? E também nós, é, um pedido maior de 649, nós conquistávamos, né? Conquistávamos esse joguinho aqui, deixa eu ver se eu acerto, colocar... Carine! Ai, não acertei não. Depois eu vou ver como é que é enfiado ele pra colocar ele, né? Não sei. Então nós conquistávamos esse aqui, ó. Esse joguinho, mais uma tigela alegra, quadrada. Vamos ver os litros dela aqui, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. 2.5 litros. Ela é linda, meninas. Tem um glitterzinho dentro. Vai fazer par com a minha de 5 litros. Olha, não sei se tá dando pra vocês verem aí, né? Então meu pedido de incentivo foi esse. Meu pedido não, desculpa. Meu incentivo da semana foi esse. Hoje eu tô toda trabalhada, hein? Olha, meninas, esse aqui é o saleiro-chefe. Eu não peguei o meu pra mostrar pra vocês. Mas eu não vou abrir ele, porque é de uma consultora amiga e eu não pedi autorização dela pra abrir, tá? Chegou, Cleide, seus pedidos, ó. Foi isso aqui dela, né? Aí, mais três jeitosinhos. Três jeitosinhos. Um mango, um rosa e um selo. Vamos botar logo pra cá, porque senão vai me atrapalhar todinho. Aí, também, isso aqui é de uma consultora, tá? Uma consultora amiga da Valdirinha é outra, né? Consultora que me pediu. Isso aqui é dela, né? Aí, ela pediu também. Duas garrafas do Mickey, hein? Olha como é linda essa garrafa do Mickey. Eu amei. Muito bonita, muito, muito mesmo. Duas dessa aqui, né? Vou deixar essa aqui. Aí, duas dessa da Minnie. Entendeu? Duas dessas da Minnie. Eu vou ficar me levantando toda hora pra colocar ali. Só um minuto, menina. Só um pouquinho. Então, como eu vinha falando. Duas dessas aqui da Minnie, ela pediu pra mim, né? Ó, são duas. Aí, a cliente pediu. Uma. Mango, eu acho que é mango. Essa. E uma rosa. Olha que linda, né? Aí, também, ó. Conjunto de espátula e garrafo. Né? Aí, uma pá de cereais. Essa aqui é minha, que eu pedi. Uma pá de cereais. Aí, isso aqui foi pedido da minha amiga. Né? São seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Veio uma cor diferente aqui dessa. E essa outra aqui, ó. É um rosa queimado. Alguma coisa assim, entendeu? Isso aqui é da minha amiga. Aí, esses reposição que ela pediu, né? Eram três, meninas. Três. Mas a Tapaué, pra me surpreender, né? Mandou dois. Lá vai eu ter que fazer a ocorrência, né? Lá com o meu distrito. Aí, pra quem não é surpresa mais, né? Quando vem modular, é da mamãezinha aqui, né? Dois modular de... Agora. Um ponto um oval. E dois de... Novecentos e cinquenta... Redondo. Lá vai eu no quadrado. Mas tudo bem. E dois de um ponto um. Esse aqui não são meus. Pode ver que tá fechado. Que tá fechado não são meus. Esses aqui são pedidos de cliente, tá? São dois, tá bom? Então, acho que eu não esqueci de nada, né? Ah, tá. A pazinha de Patê, que é minha, né? Essa aqui é minha. Olha que linda a cor dela. Eu amei. Eu não sei se eu tenho essa cor, mas se eu tiver, vou dar pra minhas clientes. Então, meninas, meu vídeo de hoje foi esse. Desculpa se sim, eu tomei a coisa hoje. Eu tô um pouco suspeita de tá com Covid, né? Eu tô suando muito. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que logo, logo eu vou ficar boa. Eu ando muito cansada, com meu peito cansado, assim, entendeu? Vamos orar ali pela minha vida, tá, meninas? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo pra Leidinha, que hoje ela ligou pra mim. Cacá tá sumida. Não, gente. Não tô sumida. É a correria. É porque eu tô meio adoentada, entendeu? Mas, eu tô aqui, tá? Qualquer coisa, é só ligar pra Cacazinha aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo pras meninas do meu grupo. Amor por Tapaué. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.